O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio, Paulo Melo, disse que a vítima e a família já estão no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Segundo Paulo Melo, eles têm medo de vingança de traficantes e receberam ameaças de pessoas de fora da cidade. A deputada estadual Marta Rocha, que já foi diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, criticou a forma como o caso foi conduzido no início. Para ela, o delegado não deveria partir de uma desconfiança em relação à vítima. Primeiro de tudo, a palavra da mulher tem que ser considerada. Então, essa é uma prova importante. Depois, vamos ver se essa mulher, por acaso, metiu ou conduziu aquela dinâmica de forma errada. Então, vamos ver qual é o crime. Seria uma denunciação caluniosa. Mas a gente não pode partir da premissa de que a palavra da mulher não é verdadeira. Segundo esta psicóloga, a polícia e os outros órgãos especializados devem ser mais sensíveis à situação de fragilidade da vítima de estupro. A própria vítima, muitas vezes, desenvolve o sentimento de culpa, porque ela foi completamente violada, ela se sente um objeto. E é muito comum ela associar o ocorrido a sentimentos de culpa. Então, através de um tratamento psicológico, ela consegue ter maior discernimento de que aquilo foi uma fatalidade, que ela não teve responsabilidade naquele ato e que foi realmente uma questão do outro, do violador, do abusador. Música